Boa noite pessoal, hoje dia 29 de julho de 2019, estou aqui para a próxima rodoviária de Pedro Leopoldo e a ideia desse vídeo é conscientizar as pessoas a ajudar aquelas que estão morando em situações difíceis na rua e passando frio, às vezes até fome e também agradecer a todos que estão ajudando aí, beleza? Vou doar essa barraca de camping vou montar ali, colega, e aí vocês acompanham aí para a gente poder passar essa mensagem e aí E aí E aí É isso aí pessoal, montado é a barraca, espero que vocês divulguem o vídeo de forma de conscientização, e façam comunização também, que além de cobertores, você poder doar uma barca de camping ou aqueles colchões né, térmicos, ajudam demais também as pessoas aí em situação vulnerável Deus vale a alimentar a lista, muito agradeço a votar em ação, e os abençoem a todos E aí E aí E aí E aí E aí